E depois de várias situações polêmicas sobre a conclusão ou não da investigação da SEI que investiga supostas irregularidades na EMURB, em Rio Preto, hoje os trabalhos foram retomados pela comissão. Uma acariação entre a ex-tesoureira e o diretor administrativo da empresa estava prevista. Mas parece que não foi isso o que aconteceu, não é mesmo? Joyce Cremonese, bom dia pra você. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior, isso mesmo. A Ana acabou apresentando um atestado médico de 15 dias, alegando que está doente, não vai poder participar dessa acariação, não pôde participar dessa acariação, que terminou agora há pouco. Mas o Gibran Velasquez, que é o diretor administrativo financeiro da EMURB, prestou mais um depoimento aos vereadores e nós temos novidade com relação às investigações. Eu vou conversar com o vereador Marco Rilo, que é presidente da comissão. Bom, vereador, qual a grande novidade nessa acariação feita com o Gibran? Bom dia. Olha, a acariação seria crucial a discordância deles nos depoimentos anteriores. Uma disse que usou uma parte do dinheiro e ele disse que não sabia onde ela tinha arrumado essa conta. Só que hoje, nós, apesar da Ana estar com um problema de saúde, e nós mostrando para o Gibran, ele a princípio falou que não usou, mas aí eu mostrei os extratos. Falei, então você me mostra aqui onde está os 350 mil. Ele não conseguiu achar nos extratos. Acabamos, em dezembro, não chegou a 14 mil reais nas duas contas, tanto do Banco do Brasil como na Caixa Econômica, tanto na conta de aplicação como na conta de corrente. Então, ele acabou falando que realmente usou com despesas diversas. Isso aí inclui folha de pagamento, INSS, e outras despesas que a gente tem que ainda pegar justificativo. E quais as consequências dessa informação, né? Já que o aporte, né, ele era destinado exclusivamente para áreas do digital. Olha, o desastre aí foi que o prefeito, como a presidente, a presidenta Dilma foi caçada porque pedalou, segundo a informação de quem caçou, que o Edinho, inclusive, é, ele pedalou, porque eles não tinham dinheiro para pagar as despesas. Eu perguntei, Gibran, sem os 350 mil, não pagaríamos uma parte das contas. Então, eles pedalaram. E isso aí pode resultar num pedido de comissão processante para o prefeito. Diante, né, dessa circunstância, qual o próximo passo da comissão? Olha, nós temos várias frentes de investigação, o escândalo da área azul, dos talões da área azul, temos os desmandos, as ingerências da coisa, os conselhos que não funcionam. Então, nós temos que, várias frentes, né, então, talvez a gente comece a chamar os conselhos para ver se eles conviveram com a queda de arrecadação, se houve uma análise, se houve uma providência, porque injetar dinheiro é fácil quando não é da gente. Agora, eu quero ver providência para não ficar devendo. Então, nós devemos chamar os conselhos aí também. Tá ok, obrigada, vereador. E, claro, o SBT Interior vai acompanhar todo o desenrolado dessa história. E a comissão segue agora até o próximo mês de agosto, né, o vereador conseguiu na Justiça o direito de prosseguir com as investigações. Jéssica. É, como você disse, a gente vai continuar acompanhando, porque essa história tem muito pano para a manga ainda. Obrigada, Joyce Cremonese, ao vivo de São José do Rio Preto. E aí